Ele e o irmão, o Jair, meu Deus do céu, eu já separei várias brigas. O moleque gosta assim, sabe? O Jair, jogava pra cima dele, mas se ele levasse a bola ele não ia aceitar. Não tinha irmão não, e não tinha respeito não, por eu ser mais velho, não tinha esse negócio de respeito. Era cacete mesmo, era, como eu te disse, era difícil. Ele pegou uma pedra. Ele pegou uma pedra. Ele pegou aqui, ele pegou aqui e abriu. Diego Costa a sempre sido uma cabeça brilhada. Você adorou ele, ele é completamente louco. Mas conhece-se-t-se realmente a história incrível de esse filho terrível né ao Brasil? Diego Costa grandiu na pequena cidade brasileira de Lagarto, na região a mais pobre do país. O futebol, ele estava quase nos gênes. Meu pai gostava de futebol. Ele gostava muito de futebol também. Naquele tempo ele jogava também. E ele gostava de Maradona. Ele teve o primeiro filho, o Maradona. E o outro já ia. Mas o Diego Costa bagarreu é apareu muito, 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 muito tempo. Tem uma família meio complicada. Meu avô mesmo, no final do avô, ele era bruto. Era bruto, bruto. Ele deixou umas sequelasinhas aí. Tem um estilo meu aí que... Ele nunca quis jogar do meu lado. Sempre queria jogar. Ao contrário. Ele fazia um gol e já vinha. Ele disse, toma aí. Como é saber que ele tá assim? Diego a comecei a jogar no futebol na rua de Lagarto. Ele aprendeu que o futebol, ele deu uns coups. No matchs que ele jogou, ele era normal de pousser, frapper, s'embrouiller com seus adversários. Ele não havia que uma bala para 50 filhos e, para a touchar, a agressividade era a única opção. Isso não é qu'en quittando sa ville que ele realize que ele não tem o direito de frapper ou provoquer son adversário ao futebol. Mas, já era muito tarde. A bagarre, ela é no futebol e quase que nas veines de Diego Costa. É mesmo essa agressividade que ele permitiu de signar na Europa. A 18 anos, ele jogou um match com o clube brasiliano de Barcelona SP. Esse match, ele não devia nem jogar porque ele devia ser suspendu 4 meses para ter um adversário. Finalement, ele é sur o terra, ele faz um match incrível e ele prend um cartão azul após uma grande briga com o arbitro. Esse dia, Jorge Mendes está na tribuna. Convaincu por sua grinta, o super-agent lhe faz venir a Braga ao Portugal. Depuis, partout onde ele é passado, Diego Costa é resta o bagarreur que ele era quando ele era enfant. Diego Costa é um dos jogadores mais do mundo. Mas ele é um grande guerreiro. Em 2019, regardez-se que Griezmann respondeu quando perguntou quem era o jogador mais forte com o qual ele era jogador. Tudo o que ele me deu no terra, Diego Costa. Ele se sente bem. Ele sabe onde ele é, onde eu sou eu. Depois, ele é um guerril e ele me leva para isso. E é o que eu adoro. Esse côté guerril, é o que a seduido Diego Simeone desde o primeiro dia de Costa ao Atlético. Son primeiro treinamento, eu voulai morir. O cara marquait de ninho por tudo. Ele coura sur todas as balles. Ele é allou chercher todas as passes, partout sur o terra. Diego Costa é um animal. Diego é um trabalhador acharné. Que resta parfois bossé jusqu'au bout de la nuit à l'entraînement, quando todos os jogadores eram partidos. Hoje, Diego é um dos jogadores mais violent do mundo. Metant des coups, provoquant ses adversaires, faisant tout pour les faire craquer. Mais c'est comme ça qu'il a appris à jouer au football à Lagarto. Et ça ne l'empêche pas d'être aussi un homme sensible. Lorsqu'il a tué son chien par accident, un petit Yorkshire, en lui roulant dessus avec sa voiture, il l'a incroyablement mal vécu. Il était dévasté, complètement déprimé pendant un mois. Quand je lui ai demandé pourquoi il était aussi mal, il a failli totalement craquer. On peut être le plus grand provocateur du monde parce qu'on a appris à jouer comme ça, parce qu'on a grandi comme ça et être un homme sensible. Alors oui, Diego Costa est loin d'être un ange. Disons-le franchement, il est vraiment fou. Regardez ce prank à Lucas Hernandez lorsqu'il était à l'Atletico. Oui, oui, il asperge bien ses habits avec un extincteur. Un jour, Diego Costa s'est embrouillé avec sa voisine parce qu'il regardait un film porno avec des amis et que le son était beaucoup trop fort. Sa réponse à la voisine ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'aimez pas faire l'amour ? Bref, Diego Costa est intenable. Sur le terrain, c'est une peste. Mais la prochaine fois qu'il vous fatiguera sur le terrain, vous saurez que pour lui, se battre avec ses adversaires, provoquer, insulter, c'est le foot qu'il a appris. C'est ce qui lui a permis de devenir professionnel et de sortir de la pauvreté. C'est ce qui lui a permis de devenir un grand joueur. Et même si on a du mal à le penser quand il pourrit un match sur le terrain, pour son parcours incroyable, Diego Costa mérite tout notre respect. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501